A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas vezes as palavras falam muito, muito mais Tanto faz se for mentira ou verdade, tanto faz Se elas falam tão depressa ou se vivem sem pensar E parecem com a brisa, com as ondas, o mar, as palavras Na cima da chama, numa noite de luar Pelo brilho das estrelas, eu quero te encontrar Que importam as palavras, se você vem me falar Tua voz é a carícia que me deixa sonhar As palavras As palavras são tão claras Quando vem do mundo, vem do coração As palavras são tão claras Nem o frio e nem a chama Nem o gelo e nem o sol Explore a luz de um farol Quem te quer e quem te estranha Quem te fala que nem eu Quem te diz amor um dia No outro dia te esquecer Quem se lê em telefona Quem te canta uma canção Quem te diz amor um dia Quem te diz amor um dia E quem te traz ilusão As palavras As palavras As palavras São tão claras Tudo bem no fundo, bem no coração As palavras são tão raras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Estou em mim a luz e o farol As palavras são tão raras Tem o frio e tem o frio e tem o sol As palavras são tão raras Tem o frio e tem a chama Tem o gelo e tem o sol Estou em mim a luz e o farol Tem o frio e tem o frio e tem o frio e tem o frio e tem o sol